Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje na frente da nossa sede para contar para vocês que a gente está lançando um concurso público de projetos de arquitetura para a reforma desse nosso novo edifício. O São Paulo, como vocês sabem, mudou o ano passado para a sede, aqui na 15 de novembro, no centro histórico da nossa cidade. E, para decorrer os espaços ao funcionamento do Conselho, a gente decidiu lançar um concurso público porque a gente entende que o concurso é a melhor forma da gente contratar arquitetos urbanistas para esse tipo de concorrência e também como uma forma de valorizar a nossa profissão, porque ele vai dar muita visibilidade para os trabalhos que serão feitos e também para a importância da gente entender o que é um concurso de arquitetura. Nesse sentido, a gente está prevendo que a sede do CAL seja não somente a sede do nosso conselho, mas também o endereço da arquitetura e urbanismo, não só para a capital, mas para todos do estado. Aquele arquiteto, aquela arquiteta, por exemplo, que quiser passar o dia aqui em São Paulo, pode vir aqui. Teremos uma biblioteca, espaços comuns, espaços de encontro e espaços culturais. O nosso objetivo é que esse prédio tombado pelo patrimônio histórico se converta num lugar de encontro, não só para nós, arquitetas e arquitetos urbanistas, mas também para todo mundo que mora e passeia por nossa cidade. Participe, mande suas propostas e estamos esperando vocês. Obrigada. Participe, mande suas propostas e arquitetas 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 e arquitetas. Tchau, tchau.